Leia Coet delle camicie scolate Lo fa noi capire Se vuole carer Lo so che è Sei che medi non aggiutamente Io, lo so già E' bravo nel bianco che vensi E che adoro le pescate Se non ci è mia moglie Il bene amassato Não se pode ser sério, no, 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 so terrible, é bem boa Le donne te guardam, com os olhos te fazem não stare mal Morir de amores te fazem amarras E se eu provo, dirijo, no, no Não se pode ser sério, no, 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 so brevemente, ele é bem boa As mulheres te prenderam e se é só um jogo para as mãos, só o roceto, e se te portar a letra, te usa só tanto para morrer. E nós uomens que foram ali, nós passamos a esforçar, nós amigamos a beber, nós acabamos com os sonhos e todos nós. Não, 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 não. Sou terribile e femenino. As mulheres te guardam, com os olhos te fazem estar mal, morir d'amor, te fazem enamorar. E se eu provo, me diz, eu não. Não se pode ser sério, não, não, não. Sou terribile e femenino. As mulheres te prenderam e se é só um jogo para as mãos, só o roceto, se te portar a letra, te usa só tanto para morrer. Nós, 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 lágrima, morreres, e se faz e não se footnão, não, 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 não é, não. Acabou o coração e não tem o outro A CIDADE NO BRASIL